e como ver local da prova do ENEM 2021 a gente vai ver nesse vídeo olá pessoal mais um vídeo do canal e nesse vídeo pessoal é um vídeo bem rápido e bem simples né de como a gente tá vendo o local da prova do ENEM 2021 né já que foi liberado então o primeiro passo pessoal você entrar em seu se você tá entrando pelo computador entra no seu Google aí no computador ou no celular mesmo entendeu e você coloca aqui ENEM participante e também pessoal eu vou deixar aqui abaixo na descrição cara né o link também oficial do site para sair da página do participante é só clicar aqui no link também da descrição ou você também pode digitar ENEM participante e como vocês vejam aqui enem.inep.gov.br participante é só clicar aqui na página é pessoal do ENEM o que você vai ser redirecionado para a página oficial tá vendo aqui ó verdinho é a página oficial aqui tem um robôzinho né e aqui já tem a opção página do participante entrar.gov bom pessoal é bem simples você clicou aqui em página do participante entrar.gov.br ó vai pedir o número do seu CPF aqui ó digitou aqui o número do CPF e depois em continuar vai pedir a senha então você colocando o número do seu CPF e assim que você tem você já vai ser né redirecionado para a página né do seu né do seu ENEM então lá você vai ter a opção do lado local da prova aí é só você clicar lá em local da prova que já vai ser informado todos né as informações sobre o local da sua prova eu não vou colocar aqui pessoal que eu não né não vou fazer o ENEM esse ano então se você for repetindo você coloca o seu CPF coloca aqui a sua senha clica em continuar e do lado vai estar lá local da prova que já vai ser informado e também eu vou deixar aqui na descrição o link né também daqui da página do ENEM oficial então pessoal vídeo hoje foi esse se gostou deixa o like inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu